oi pessoal beleza tudo bem quem fala evergaming enfim chegou aquilo que eu falei que ia chegar o material que queria sim chegou a minha placa de captura comprei pela americana pela americana pela submarina e enfim chegou aqui e pela pela shop shop esse aqui é a destruidora deles aqui na cidade então vamos abrindo aqui eu vou fazer um negócio que já mais hostil e aí o que eu vou ficar me rolando não os caras meteram outro duvurete, plástico tudo que é lugar aqui cara que plástico plástico não é um plástico é uma luna resistente Tô sofrendo aqui, tô com uma mão só Aqui tô gravando meu Meu device Só um minutinho Deixa eu ver se encaixa Aqui Deixa eu abrir Os caras metem muito durex Beleza Tá aqui Consegui Deixa eu pegar aqui Tá aqui, Avermedia Game Capture HD2 Tá aqui, ela tem suporte a App Store Pra você iniciar e gravar no aplicativo E ela grava 1080 pro IU PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One Ó, uma placa muito bonita, né? É parecida com a antiga A antiga era um pouquinho mais gordinha e pequena Game Capture HD A grandiosa Avermedia, que tá ajudando muito os gamers E aqui tá dizendo... Como ela grava 80 Se você quiser dar pra mandar direto Ela tem... Ela tem entrada no microfone, você consegue editar por ela E o uso do aplicativo E o uso do aplicativo Hum... Ela tá aqui, ó Inglês Francês Esse aqui é alemão Italiano Espanhol Português do Brasil Esse aqui, sei lá o que é Esse aqui é romênio Esse também não sei o que é Acho que esse aqui é turco Polasque Esses aqui não faço ideia Vamos ver o que ela tá dizendo em português Deixa eu dar um foco aqui Captura de jogos em HD 1080 Trabalha sem PC Isso ajuda muito Fácil de configurar Passar Tenho controle remoto Gravo comentários ao vivo Entrada do HDMI Compreensão hardware H264 Edição pela placa Vamos tá... Abrindo ela aqui Vamos... O lá que abriu bem facinha Eu já não estou mais fácil de tirar Vamos, minha filha Saia Tirar esse aqui Colocar aqui do lado Tenho que comprar um tripé Pra segurar minha câmera Que tá difícil Minha câmera no meu iPhone Na verdade eu tô gravando por ele Eu gosto de fazer um negócio mais caseiro Nada muito minha nossa Aqui eu vi no lado da câmera aqui Da caixa, desculpe-se Controle remoto HDMI Fonte de energia Que legal Vamos abrir aqui Beleza Um guia rápido E aqui já tá a placa Entrada via componente Entrada HDMI E saída HDMI E você pode tá enviando já pela internet por ela Entrada de fonte Você pode editar nela E já mandar por ela E aqui na frente temos, ó Entrada USB Pra você colocar teu dispositivo Pra gravar Que pode ser um pendrive Ou um HD externo Entrada de microfone Pra você gravar E esse daqui Pra você colocar um Pra você escutar ali Um headset pra você escutar HDMI O hacking E aqui o sinal do controle Muito levinha Comparado à antiga Nossa, antiga era um peso Vocês não tem noção Controle Eu mesmo Pio da antiga Cabo HDMI Acredito que isso daqui É o resto da fonte Tá ela aqui Vai ganhar uma proteçãozinha E aqui tá o resto da fonte Bem bacana, bem legal Pra não estragar os pininhos Forçar o parecido O que é que temos aqui Umas pilinhas Da Mitsubishi, hein Que coisa Cara Isso sim é um manual Também tudo Esses idiomas Tinha que ser um manual Muito grande Bem legal Bem ilustrativo Não é colorido Mas seria bem ilustrativo Isso é fácil Isso é bom Não que seja difícil De instalar Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Pessoal Agradeço a todos Espero que vocês tenham Gostado da Sunbox Na verdade Tem bastante gente que já fez Sunbox Mas eu queria fazer ela no meu canal É pra mostrar realmente Que estou partindo para algo melhor Quirando algo melhor para o canal também Agradeço a todos Dê aquele joinha Compartilhe, favorite Que ajuda isso Faz isso E ajuda muito o canal Pra divulgação Obrigado a todos Até mais Falou Tchau, tchau 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 Tchau